Médicos obstetras que atuam na maternidade Almeida Castro iniciaram hoje paralisação das atividades. A informação é que o débito do governo do estado com a cooperativa chega a sete meses. A segunda-feira, 25 de novembro, começou com paralisação de mais de 30 médicos obstetras que estão há sete meses sem o pagamento de salários por parte do governo do estado. Os profissionais atuam na maternidade Almeida Castro. A unidade, além de atender Mossoró, ainda recebe pacientes de outros 60 municípios. Não teve nenhum fato concreto da CESAP junto com os profissionais que trabalham aqui. A gente ficou aguardando. Desde a semana passada, a direção da maternidade, nós conseguimos, junto com os profissionais, manter até hoje, a segunda-feira, para não ter um caos durante o final de semana. Mas não foi comunicado novo. A doutora Manuela, que é a diretora do NGO, está aqui para explicar direitinho que não teve nenhuma negociação. E, por incrível que pareça, estamos trabalhando só com os dois médicos que é aqui do município. Financiado pelo município, esses dois profissionais, os do estado, todos saíram. Não é que pararam. Eu digo sempre assim, foi o estado que deixou de pagar. A suspensão das atividades já havia sendo anunciada pela categoria. Na verdade, o que os médicos queriam era ter paralisado os serviços desde a sexta-feira passada. Mas, a pedido da diretora aqui da maternidade, houve um prazo para que ela pudesse entrar em contato com o juiz Magno Kleber, da Justiça do Trabalho. Mas, até esta manhã da segunda-feira, nenhum avanço nas negociações foi feito. Mesmo o Ministério Público tendo entrado em ação, determinando um prazo para que o governo tomasse providências, o estado manteve o silêncio sobre o assunto. Os médicos tentam dialogar para que a situação seja resolvida. O que a categoria quer é sentar, quer manter o serviço, que funciona bem. A categoria quer sentar com o estado para fazer um cronograma, saber como é que ela quer fazer, como é que ela quer equalizar. Mas, o silêncio é total, ninguém fala nada. Então, o pessoal se viu no direito de parar o serviço, porque não tem garantia de recebimento, nem garantia de segurança para manter o serviço. É uma pena, porque quem está sofrendo e quem vai sofrer é a população do Mossorói região. A paralisação dos obstetras tem impacto direto na maternidade Almeida Castro, administrada pela PAMIM, afetando mulheres que chegam à maternidade, ainda que em situação de urgência, já que o serviço tende a ser acumulado. Ficamos funcionando apenas com os dois obstetras de plantão, pela escala paga pela Prefeitura, e o que chegar aqui de urgência e emergência, ela vai ter seu atendimento garantido. A gestante que chegar com necessidade de urgência e emergência vai ser atendida, e vai ser conduzida da melhor forma. Mas, infelizmente, não temos como atender toda a demanda da região que não seja uma emergência, porque só temos dois obstetras no plantão. A diretora da maternidade Almeida Castro disse durante entrevista que espera normalizar a situação até o início da tarde desta segunda-feira. Inclusive, ela apresentou o valor da dívida que o Estado mantém com os profissionais. A dívida total até o mês de outubro de todas as cooperativas por parte da CESAP que trabalhou na maternidade dá algo em torno de R$ 4 milhões. Porém, esse valor vem sendo, só para o IGO, em torno de R$ 200 mil por mês. Estamos falando diretamente com a CESAP para ver se a gente resolve essa situação no mais tarde até uma hora da tarde.